Veja como seres humanos, porque a única razão pela qual estamos dominando todas as outras criaturas, incluindo criaturas enormes, muito maiores do que nós, mais poderosas, mais velozes, rápidas, em força, em capacidades, a razão de estarmos dominando todas elas é por conta da nossa habilidade de usar ferramentas, não é mesmo? Então, não subestime o poder das ferramentas. Se eu lhe pedir para desparafusar um parafuso deste móvel, tente com as mãos, os dedos, as unhas, todos eles se quebrarão e sangrarão, mas o parafuso ficará bem ali. Eu lhe dou uma pequena chave de fenda, mas você não sabe como usar. Você cutuca aqui, cutuca aqui, cutuca aqui, cutuca aqui. Não funciona. Somente se você colocá-la bem ali e usá-la da maneira que deve ser usada. De repente, outro mundo, não é? Agora mesmo, as maiores ferramentas que temos em nossas mãos são nosso próprio corpo, nossa mente, nossas emoções, nossa energia. Estas são as nossas ferramentas. Se você utilizar bem estas ferramentas, você viverá maravilhosamente. Se você não fizer bom uso delas, você viverá mal. Se estas ferramentas se voltarem contra você, sua vida será terrível. Neste momento, o que é que os seres humanos estão sofrendo em grande parte? Nenhum grande sofrimento está vindo de fora. Tudo está na autoajuda, não é mesmo? Ferindo a si mesmo? Por quê? Porque lhe demos uma mente aguçada. Se tivéssemos lhe dado o cérebro de uma minhoca, você também seria muito tranquilo. Mas, para desenvolver este nível de capacidade cerebral, foram necessários milhões de anos de evolução para que você chegasse aqui, não é mesmo? Quero que você apenas imagine, a partir de uma ameba unicelular, para fazer você ser desse jeito, quanto trabalho. E agora você sofre com este resultado? Essencialmente, o que você está sofrendo é sua própria atividade cerebral, não é mesmo? Você tem uma inteligência cuja base não é suficientemente estável. Portanto, ela está te ferindo. Em vez de ser útil para você, ela está lhe ferindo simplesmente porque esta base não é estável. então, uma coisa é criar uma base estável para que esta inteligência trabalhe para você. Portanto, estes sete dias de programa online e o que estamos tentando fazer aqui, uma coisa é temos ferramentas muito eficazes, mas precisam estar na mão certa. somente se você usá-la da maneira correta, ela abrirá uma nova dimensão para a vida humana. O processo de engenharia interior por si só envolve o corpo, a mente, a emoção e a energia. O que precisamos fazer com o corpo e a energia teremos que fazer diretamente porque isso é um tipo de transmissão, não é um ensinamento. Mas o que fazemos com a mente e a emoção é um tipo de ensinamento que você pode experienciar online. Para a maioria dos seres humanos, se a maneira como pensam e sentem muda, você vai ver que existirá uma tremenda mudança em sua vida.